Fala meus amigos, bem vindos a mais um vídeo no canal Então pessoal, hoje a gente vai fazer mais um videozinho cortando uma pedrinha que a gente encontrou Colocar aí as luvas para dar uma protegida na mão O pessoal comenta bastante, toma cuidado para não cortar o dedo com o disco Mas só lembrando que esse disco não tem perigo de a gente cortar, tá? Mas essa daí é a pedrinha de hoje, tá? Essa pedra aí em alguns canais que eu assisto O pessoal que entende bastante dos minerais, das pedras, das rochas Eles costumam chamar de jaspe ágata Ela tem essa aparência de jaspe, uma cor bem fechada, não passa luz Mas por dentro ela tem as linhas da ágata A gente vai fazer o corte aí Acompanhe o vídeo até o final aí que vocês vão estar vendo aí como que é essa pedrinha aí por dentro Bora para o corte, nosso motorzinho adaptado aí O pessoal gosta de chamar de gambiarra, mas eu chamo de adaptação Então é isso aí pessoal Vou dar uma acelerada no vídeo aí para não ficar tão longo essa parte aí do corte E acompanhe até o final aí que vai ter uma surpresa aí dessa pedra E aí E aí E aí E aí Pronto aí pessoal O corte finalizado Agora vamos ver como que é essa pedrinha aí por dentro Tá aí ó Como eu tinha explicado pra vocês Ela tem essa aparência de jaspe Mas por dentro tem as linhas aí Os desenhos da Agatha Só lembrando pessoal Que o corte não ficou tão perfeito A gente demora um pouco pra fazer o corte Porque esse disco ainda não é o disco próprio Ainda tô terminando de adaptar Encomendei alguns discos Pra gente começar o processo de adaptação também Facetamento de pedras E esse disco não é o próprio Assim que chegar o disco próprio A gente vai tá conseguindo gravar um conteúdo Um pouco mais Mais top aí pra vocês Então é isso aí Quem não é inscrito no canal se inscreve Deixa aquele likezão pra gente Pra tá dando uma força pra gente Se quiser deixar um comentário aí Pra tá dando uma dica Um incentivo pra nós aí E até o próximo vídeo